E aí Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que o Comitê de Integridade do Ministério da Cultura, juntamente com as corredorias que integram o Ministério, são várias áreas do Ministério, apresentam hoje mais uma atividade, hoje com a presença da Ilustre Carla Cota, nossa amiga, querida, diretora da área de agentes privados, ou agentes públicos, perdão, lá da Corredoria Geral da União, que vai nos honrar com essa palestra, o papel da eleição na promoção da integridade. E eu gostaria de dizer para vocês que a Carla Cota é uma pessoa que dispensa apresentações. Eu acho que todo mundo que trabalha no Cisco, alguma vez, ou mais de uma com certeza, já teve alguma oportunidade de ouvi-la, como palestrante. Ela é pedagoga, também formada em Direito, especialização em Processo Civil, e é uma pessoa que ajudou demais na construção do sistema de correição. Eu a conheço desde 2007, é uma grande honra vê-la conosco hoje aqui no Ministério da Cultura. É uma pessoa que é uma pessoa que é muito querida de todo o sistema de correição. Acho que desde a época que ela foi coordenadora geral de entendimentos, ela acabou sendo uma porta-voz do que havia de mais novo, das evoluções da jurisprudência, da evolução dos entendimentos dessa área tão delicada e tão específica que é o direito correcional, o direito administrativo sancionador, de um modo geral. E eu passo a palavra, então, primeiro ao Richard, que também é a pessoa que... Vou passar a primeira palavra para ele, para depois passar para a Carla, que se não fosse o Richard não estaria aqui hoje. Eu quero agradecer a proatividade dele, dessa live de hoje, e passo a palavra para vocês. Isso é só para dar as boas-vindas, e a Carla, muito obrigado mais uma vez por nos honrar com a sua presença. Bom dia a todos. Só para agradecer mesmo a presença de cada um que tem interesse em integridade, que tem interesse que a gente faça um trabalho melhor no serviço público. Então, acho muito importante a iniciativa, não só minha, mas porque não tem um peso uma pessoa, mas que todos nós possamos trabalhar com intensidade, com ânimo e com vontade de fazer a diferença nas instituições que a gente, todo dia, estamos presentes. Então, é só isso que eu tenho para dizer e agradecer muito a participação de todos, tá? Carla, por gentileza, passar a palavra para você. Bom dia, bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite. É sempre uma honra, quando sou convidada, para falar sobre questões atinentes ao sistema de correição. Agradecer, então, ao Richard, especialmente. Jorge Azabi, um colega já. Jorge, não comece a falar de período, não, né? De tempo, não, né? Porque aí não vai ficar muito bom para a gente, né? Mas agradeço aí as palavras e espero, sinceramente, atender as expectativas, né? Porque depois de uma apresentação dessa, a gente chega e fica meio intimidado, né? Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, só para ir guiando aqui a nossa conversa de hoje. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Carla. Sim? Tá. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai começar a falar de integridade e correição, né? Afinal de contas, qual é o papel da correição nessa promoção de integridade, né? Que é um assunto que tem sido muito falado, né? Uma palavra muito utilizada nesses últimos tempos, né? Então, veja, vamos primeiro, vamos começar do começo, digamos assim, né? O que é, na verdade, integridade? Se a gente for buscar aí em dicionários, a gente vai ver que integridade é sinônimo de ser correto, ser ético, ser honesto, ser justo, isso é integridade. Então, na verdade, a gente espera que todos aqueles que estejam dentro de um órgão público tenham integridade, né? Aliás, e não só dentro de serviço público, né? Em toda a sociedade. A gente espera que as pessoas sejam corretas. Infelizmente, nem sempre isso é verdade, né? Mas é a nossa expectativa. Como seria bom se todos fossem corretos e íntegros? Integridade pública. Quando eu falo de integridade pública, aqui eu já trago mais para a administração realmente, né? A gente tem aí uma definição da OCDE dizendo que integridade pública é aquele alinhamento a valores. Ou seja, é pensarmos mais no interesse público e não em interesses privados, em interesses particulares. Então, a ideia é que sempre que eu tenha um confronto entre interesse público e interesse privado, eu faço opção pelo interesse público. Isso é integridade. Pode acontecer de termos aí interesse público e interesse privados no mesmo sentido. Ou seja, eu atender o interesse privado não vai prejudicar o interesse público, certo? Mas sempre que houver um confronto, a minha opção deve ser o interesse público. E aí, no ano passado, nós tivemos um decreto que instituiu o CITAI, que é o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal. Esse sistema, ele é formado por um órgão central, que é a CGU, e órgãos setoriais, que são unidades em órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que são responsáveis pela integridade, transparência e acesso à informação. Nos ministérios, esse órgão setorial são as assessorias especiais de controle interno. Nas autarquias e fundações, são as unidades que são designadas pela autoridade do órgão. Quais os objetivos desse sistema? Coordenar e articular as atividades relativas à integridade, à transparência e acesso à informação. E vejam que é coordenar, ou seja, não é executar sozinho. Então, o CITAI tem como órgão setorial uma unidade que faz essa ponte entre outras unidades dentro do mesmo órgão. Além disso, estabelecer padrões para as práticas e medidas de integridade, de transparência e acesso à informação e aumentar a simetria de informações e dados nas relações entre a administração e a sociedade. Então, esses são os objetivos do CITAI. E aí, dentro desse sistema, nós temos alguns programas e planos que cada órgão deve instituir. Então, primeiro, um programa de integridade, ou seja, é um conjunto de medidas voltadas à prevenção, detecção, punição e remediação de irregularidades. Este é o programa. E para executar esse programa, a gente tem planos. Aí o plano, ele organiza as medidas de integridade que serão executadas em determinado período. Então, todos os órgãos hoje na administração pública federal devem possuir um programa de integridade e um plano de integridade. E aí, então, começar a executar essas medidas. Muito bem. Eu já falei aqui que o CITAI, quem é responsável por coordenar, coordena outras áreas. Ou seja, coordena os trabalhos. Não há uma relação hierárquica entre a unidade designada, como unidade setorial do sistema, e as demais unidades. E quais seriam essas outras unidades? Nós temos aí a área de auditoria, que também é uma instância de integridade. A área que cuida da transparência, dos dados, da administração, comissões de ética e corregidorias. Estas são as instâncias de integridade. Mas aqui eu volto a falar. Veja que integridade é algo que compete a cada um de nós. Existem, sim, instâncias que vão ali estar à frente daquele programa de integridade, ou do plano de integridade. Mas a integridade dentro de um órgão, todos nós que estamos ali fazemos parte dessa integridade e precisamos atuar para que esta integridade seja feita da melhor maneira possível. Esses programas e planos. Muito bem. Vejam que eu tenho várias instâncias aqui. E essas instâncias que a gente viu aqui, elas são responsáveis por prevenir. Esse é o primeiro ponto. A gente sempre deve entender que a prevenção é o melhor caminho. Em seguida, detecção de possíveis inconsistências ou irregularidades e, havendo irregularidades, a punição. Então, eu tenho que ter todo um conjunto aí. Por isso, vejam que uma das instâncias de integridade é ouvidoria. Eu preciso ter uma unidade de ouvidoria estruturada para que receba denúncias e consiga analisá-las e encaminhá-las a tempo às áreas competentes para prosseguir com aquela verificação. Em seguida, essa ouvidoria, ela pode encaminhar a notícia à área de auditoria, porque eu vou precisar fazer uma auditoria para saber se aquilo que está sendo relatado realmente aconteceu. Ela pode encaminhar à comissão de ética, se entender que ali está descrito um desvio ético da conduta de algum servidor, ou ela pode encaminhar para a corregidoria, porque ali já está descrito algo que consiste em uma irregularidade funcional. Então, é isso que a ouvidoria faz. E veja que, quando ela encaminha para a auditoria, o que se espera é que a auditoria esteja bem estruturada para fazer o trabalho de auditoria e verificar se aquele relato realmente ocorreu. E isso pensando só em denúncias. É claro que a auditoria também age de ofício. Não precisa esperar uma denúncia chegar. Da mesma forma, se for um desvio ético, entende-se ou espera-se que a comissão de ética do órgão esteja preparada para receber e tratar aquele relato ali de um possível desvio ético. E, por fim, a corregidoria. A corregidoria também precisa estar bem estruturada para que possa realizar todas as atividades correcionais. Ou seja, analisar aquela denúncia de irregularidade e processá-la. Seja fazendo um termo de ajustamento de conduta, seja fazendo um processo administrativo disciplinar. Então, todas essas áreas de integridade que a gente viu aqui precisam estar bem estruturadas. Eu estou falando aqui só de algumas, faltou a transparência. Claro, a transparência hoje em dia é primordial. Já houve tempo, e aí que eu não vou falar quantos anos eu tenho na administração, mas já houve um tempo que a nossa regra era o sigilo. Ocasionalmente, a gente dava acesso a alguma informação. E, em 2011, nós rodamos a chave com a lei de acesso à informação e passamos a ter como regra na administração a transparência. Eu só não darei acesso à informação se aquela informação tiver algum grau de restrição. Então, hoje em dia, é a transparência. E isso é ótimo. Quanto mais transparência, melhor. É claro que, vez por outra, nós temos assuntos ou fatos que não podem ter transparência naquele momento. É o caso, por exemplo, dos processos administrativos disciplinários. Enquanto eles estão em curso, não tem transparência, porque a gente ainda está apurando. Então, existem situações que não têm transparência, mas a regra é sempre que possível, temos transparência. Isso é bom para todos nós, inclusive para o restante da sociedade. Muito bem. Então, nós temos aí que prevenir, detectar e punir quando for o caso. E vejam que, para cumprir essas finalidades, nós vamos ter que a detecção pode ser realizada por várias áreas. Por qualquer área dentro da administração, não pode haver ali a detecção de uma falha. Inclusive, a corrigidoria também pode detectar essa falha. Agora, a punição, ela só cabe à corrigidoria fazer. Então, vejam que cada área tem a sua importância, mas se eu não tiver uma área específica para realizar a punição, esse meu ciclo aí não vai se completar. E a gente costuma muito, quando a gente fala sobre essa punição, fazer aí uma analogia a questões de trânsito. Então, nós temos aí regras de trânsito. Então, existem as regras, existe a fiscalização e existe a punição. Se não existir a punição, muita gente não vai respeitar, ainda que eu tenha fiscalização. Então, a corrigidoria tem como uma das atividades a punição, mas ela não deixa de entrar nas outras tarefas também, né? Na detecção e muito também na prevenção. Puxa, mas corrigidoria faz prevenção? É o que a gente mais faz. É prevenir. Por quê? Ninguém aqui que trabalha em corrigidoria quer que ocorra uma irregularidade para que eu possa punir. Não, a gente não quer isso. O que uma corrigidoria quer é que o serviço público seja feito da melhor maneira possível, da maneira mais correta possível. Isto, então, a gente faz através da prevenção. Então, nós temos aí o prevenir, detectar e punir. Lembrando que prevenção é sempre o nosso foco. O punir é quando nada mais deu certo, e, então, claro, a gente vai fazer os processos administrativos disciplinares. Muito bem. Espera aí que não está passando o meu slide. Aí tem. Isso. Então, vamos falar um pouquinho de corrigidoria. Corrigidoria, em regra, quando a gente fala dessa área, a gente só pensa em punição. É a primeira coisa que vem na cabeça. Mas vamos, então, falar aqui um pouco mais sobre corrigidoria. Nós temos aí um decreto de 2005 que instituiu o sistema de correição no Poder Executivo Federal, o SISCOR. O SISCOR tem como órgão central a CGU, através da Corrigidoria Geral da União, e órgãos setoriais, que são as unidades corricionais que estão nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. E uma coisa interessante dessas unidades setoriais é que, embora administrativamente elas estejam vinculadas ao órgão, ao qual pertencem, elas estão sujeitas à orientação e supervisão do órgão central, ou seja, da Corrigidoria Geral da União. E aqui na CRG a gente tem uma diretoria que só faz isto, cuidar do sistema, que é a diretoria que hoje eu estou à frente, que é a de cor. E essa diretoria tem duas coordenações gerais. Uma que é a CGUNI, que faz a uniformização de entendimentos, ou seja, expede notas técnicas sobre entendimentos, sobre questões que nos são consultadas, faz os atualizos manuais, faz, gerencia as capacitações, enfim, essa é a CGUNI. E tem a CGCIS, que é a coordenação geral que supervisiona o SISCOR, que verifica se está tudo caminhando bem, que faz o CRGMM, que trabalha com avaliação de gestão, enfim, a vocação de processos, faz essa análise. Então, nós temos aqui toda uma diretoria só voltada para o SISCOR. E outra diretoria que faz exatamente o que as demais corrigidorias dos órgãos fazem, que é a execução de investigação e processos disciplinares. Então, esse é o SISCOR. Quais são os objetivos do SISCOR? A gente tem isso numa portaria da CGU. O SISCOR serve para quê? O que ele almeja? Então, olha lá, a primeira coisa, prevenir práticas de ilícitos administrativos. A primeira coisa que a gente pensa em corrigidoria é prevenir, é não ter irregularidades ocorrendo. Combater a corrupção, contribuir para a melhoria da gestão, ou seja, uma corrigidoria, ela auxilia a gestão. Ela está ali para orientar também a gestão sobre como proceder. Atuar de forma cooperativa com os órgãos e entidades, ou seja, nós temos um sistema e ele deve atuar como um sistema. Então, as unidades se ajudam também. E participar ativamente do sistema de integridade pública, que é o que estamos fazendo aqui hoje. Então, vamos lá. Uma corrigidoria. Quando eu falo que os órgãos precisam ter uma corrigidoria, ou não precisa ter exatamente este nome, né? Muitos órgãos têm outras denominações para as unidades correcionais. Mas eu preciso ter uma unidade especializada, ou seja, uma unidade que vai só trabalhar, ou principalmente trabalhar, com questões correcionais. E isso é bom, porque eu tenho ali uma maior segurança ao falar sobre uma questão que atinge, seja agentes privados, seja agentes públicos. Porque é uma unidade que só trata disso, ou trata principalmente deste assunto. Análise de denúncias e representações. Então, se eu sou uma unidade especializada, o meu dia a dia é receber denúncias, representações ou informações, e conseguir, só de bater o olho, verificar que aquilo ali é algo realmente que a gente precisa apurar ou não. Isso daqui é só algo que pode ser trabalhado em outra área, como uma comissão de ética, ou, se tiver no órgão, fazer uma mediação, ou isso deve ser tratado pela gestão de pessoas. Então, rapidamente, quando você tem uma unidade especializada, você consegue fazer essa análise e dar andamento às questões. Gerenciamento das demandas disciplinares. Veja que, normalmente, as unidades correcionais recebem muitas denúncias, representações, muitas questões a serem trabalhadas dentro da unidade. E eu preciso gerenciar. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso ali saber, diferenciar o que é prioritário, o que é mais importante, o que precisa ser feito com mais agilidade. Então, esse gerenciamento da demanda é muito importante. E isso só vai acontecer se eu tiver uma unidade correcional. Porque se eu não tiver uma unidade correcional, o que eu vou ter? Várias unidades, vários gestores, tendo que tratar a questão disciplinar, a questão correcional. Então, esse gerenciamento, você não consegue fazer. Você não consegue ter todas as informações, você não consegue ter pessoas especializadas no assunto para dar o devido tratamento. Então, essa é a importância de ter uma unidade correcional. Para a gente ter ali a centralização e o melhor gerenciamento das demandas. com isso, a corregidoria ou a unidade correcional, ela consegue acompanhar e orientar as comissões. Aqui na Corregedoria Geral da União, a gente tem servidores da própria corregidoria que fazem todo o trabalho correcional. mas normalmente nos órgãos a gente não tem isso, não tem uma corregidoria grande o suficiente para que todos os servidores que trabalham em comissões, sejam investigativas, sejam acusatórias, estejam dentro da corregidoria. Então, a gente tem servidores em outras unidades que fazem o que ajudam a corregidoria no andamento dos processos correcionais. Então, esses servidores precisam ali de uma orientação frequente. E é esta unidade correcional que tem a capacidade de orientar. Então, acompanhar e orientar. Além disso, quando a gente termina um processo e vai ser julgado, ele pode ser julgado pelo próprio titular da unidade correcional, quando tem essa competência, se não pela autoridade máxima do órgão ou quem tem a delegação dessa competência. E essa matéria correcional, ela é bastante específica. Veja que nas nossas universidades e faculdades de direito, tem-se lá cadeiras de direito administrativo, mas é um direito administrativo que não abarca ali a questão disciplinar. Raramente você escuta falar sobre processo administrativo disciplinar numa universidade, numa faculdade de direito. Então, a gente vai realmente estudar e ter mais contato com essa área do conhecimento quando a gente está trabalhando numa unidade correcional ou fazendo um processo administrativo disciplinar. Portanto, esta unidade é a que tem capacidade para acompanhar e orientar o trabalho das comissões, mas também assessorar tecnicamente a autoridade julgadora de um processo correcional. Além disso, veja que se eu sou uma unidade especializada, eu também consigo orientar servidores. algumas dúvidas chegam e a gente consegue orientar o servidor também, além dos gestores. E, por fim, fazer uma gestão de riscos correcionais. O que eu quero dizer com isso? A gestão de riscos, a gente pega todas aquelas informações da área correcional, ou seja, é uma informação que está centralizada em uma área e a gente consegue verificar quais são os maiores riscos dentro daquele órgão. O que acontece mais? São problemas de relacionamento, são questões de assédio, é conflito de interesses, é questões relacionadas a licitações e contratos. Então, a gente consegue verificar quais os temas que são mais frequentes de irregularidades e, além disso, dentro deste tema, quais são os pontos que eu preciso de um maior controle? Quais são os pontos que eu preciso ter mais atenção? O que eu preciso modificar nos fluxos de trabalho para que aquele tipo de irregularidade não volte a acontecer? Isso é feito pela gestão de riscos. E como que é feito? Cada vez que a gente faz uma investigação ou um processo administrativo disciplinar, a gente verifica não apenas qual foi a irregularidade cometida, mas, principalmente, como aquela irregularidade ocorreu. Aí eu consigo, ou a comissão consegue, ter claro quais são os pontos que a gente precisa ter uma atenção maior para que aquilo não volte a ocorrer. E nos relatórios, né, de processo disciplinar, a gente sempre fala que pode-se colocar um capítulo só de recomendações para a gestão, para o aprimoramento da gestão. Então, esta gestão de riscos correcionais é muito importante para todos os órgãos. é ali que eu fico sabendo quais as irregularidades mais frequentes, como elas ocorreram e como que eu posso melhorar a gestão para que elas não voltem a ocorrer. Então, esta é a gestão de riscos correcionais. E também, com base nisso, eu consigo fazer as ações preventivas. Uma coisa está relacionada à outra. E como a gente consegue fazer esse tipo de atividade na correição? Gente, aí várias coisas, tá? Que são só exemplos, tá? Mas a gente pode, daqui, tirar outras questões, né, outras práticas que são boas para a integridade e a prevenção. Por exemplo, palestras. É preciso que as pessoas conheçam os assuntos. Ultimamente, a gente vem falando muito de assédios, né? Assédio sexual e assédio moral. E, na verdade, quando chegam as denúncias, a gente vê que as pessoas fazem muita confusão, principalmente em relação ao assédio moral. O que é assédio moral e o que é realmente um dever da chefia? Então, isso é muito confuso, às vezes. E a gente vê isso muito nas denúncias, que as pessoas denunciam uma coisa, mas, na verdade, não é nada daquilo, né? Então, falar, esclarecer sobre assuntos é primordial. O conhecimento é fantástico. Todos devem conhecer os assuntos. Então, fazer palestras é ótimo. Campanhas orientativas. Pode ser campanhas físicas, né, com folders e cartazes, por exemplo, ou pode ser também de forma à distância, né? Por e-mail, no site, na intranet, do órgão. Então, tem várias possibilidades aí de campanhas. Capacitação, também, alguns assuntos precisam ter capacitação. Por exemplo, quando a gente tem em um órgão muitas irregularidades relacionadas a licitações e contratos, algumas dessas irregularidades a gente verifica que ocorreram por falta de conhecimento de quem trabalha na área. Então, vamos fazer capacitação para aquela área. Quem trabalha com este assunto tem que fazer essa capacitação. Então, isso também é muito interessante. O auxílio à gestão, então, o titular da corrigedoria, quem trabalha na administração ali da unidade correcional, deve sim sempre estar próximo à gestão para que, antes que algo seja feito, ele consiga detectar, olha, este caminho aqui que vocês estão pensando não é bom por conta de tais fatores. Então, a gente consegue também auxiliar a gestão. A gestão dos riscos, que a gente já falou, e a apuração de irregularidades. Então, vejam que nós temos instrumentos correcionais diversos. Um deles apenas é a apuração. Na apuração, eu também tenho um fator preventivo. Como que a gente faz isso? Veja aqui, se eu sei que alguma irregularidade está ocorrendo em determinado setor e as pessoas começam a verificar que realmente algo ali não está correto, se nada for feito pela administração, vira uma bola de neve. Se o fulaninho pode fazer desse jeito e nada acontece com ele, por que eu vou me esforçar? Ah, então eu também aqui vou começar. E vira, aquilo vai disseminando. Então, a apuração é importante também como caráter preventivo. A partir do momento que uma irregularidade é cometida e as pessoas ficam sabendo que houve uma apuração e uma consequência a quem cometeu aquela irregularidade, já ficam alerta. Opa, deixa eu pensar se realmente é interessante fazer esse tipo de coisa, porque vão me pegar e isso pode ter consequências desastrosas na minha vida. Então, a apuração também tem esse caráter preventivo. e por isso mesmo que as punições elas são publicadas. Então, todos ficam sabendo que algum servidor, algum agente público foi punido por determinadas condutas. Campanhas. Aqui na CIGIL a gente fez, se não me engano, foi em 2020, uma campanha que chamava Ética Viva Correição e essa campanha tratava de vários assuntos do dia a dia dos servidores. Então, tinha ali um formato de questão com várias alternativas, um fato, um assunto descrito e alternativas de como o servidor poderia agir. Então, isso também era para instruir sobre determinados assuntos do dia a dia do serviço público como servidores deveriam se conduzir de uma maneira melhor. E transparência. Lembra que eu falei, transparência é primordial, é superimportante, mas a transparência também chega na corregidoria. Embora os processos administrativos disciplinares, enquanto estão em curso, têm acesso restrito, a partir do momento que não têm, não estão mais em andamento, eles não precisam de tanta restrição. e mesmo quando estão em andamento, existem dados que a gente consegue da transparência, que ele não vai atingir nenhuma, não vai causar nenhum dano ao processo. E isso é feito como? Transparência ativa. E aí eu posso ter na intranet ou na internet, no site do órgão, esses dados, por exemplo, uma coisa boa de se ter na transparência da corregidoria é informar aos servidores qual é o papel da corregidoria e todos os papéis, inclusive o preventivo. Falar das atividades que são feitas na corregidoria, mostrar os dados consolidados do que estamos trabalhando, quantas investigações, quantos processos disciplinares, quantas penalidades foram aplicadas naquele período. Isso tudo é muito importante que as pessoas saibam. A parceria, os resultados dessas parcerias que foram feitas, também é possível ter deveres e proibições, falar um pouco sobre isso, instruir as pessoas sobre o que pode e o que não pode ser feito ou qual é a melhor forma de agir. Outra coisa muito importante é informar como denunciar. Eu posso denunciar de forma anônima, não posso? Como que é feita a denúncia? Quais são os caminhos para essa denúncia chegar à corregidoria? O que é primordial que tenha dentro dessa denúncia? Porque muitas vezes as pessoas fazem a denúncia dizendo ah, eu vou falar isso daqui e lá eles vão ver. Mas existem denúncias que a gente não consegue nem começar a apurar. Por exemplo, quando alguém diz ah, em determinado órgão existem muitos problemas em licitações e contratos. Eu começo por onde? Eu vou fazer uma auditoria em 100% das licitações e contratos daquele órgão? Não é possível. Então, na verdade, as pessoas às vezes não sabem como denunciar. Eu preciso ter algo mais concreto na denúncia para que eu possa ir buscar. É lógico que quem denuncia nem sempre conhece todos os fatos daquela irregularidade, mas um mínimo precisa ter para que a gente consiga ir direto ao ponto, não fique rodando ali em círculos até achar algo de irregular. até porque nós temos muitos trabalhos, muita coisa para apurar, a gente não consegue ficar parado procurando uma irregularidade. Além disso, uma outra coisa também que é interessante é falar sobre os procedimentos correcionais, não só o processo administrativo disciplinar, mas outros procedimentos. Por exemplo, investigação preliminar sempre que chega uma denúncia, normalmente ela não está instruída a ponto de já se abrir um processo administrativo disciplinar. Então, a gente vai fazer uma investigação para colher todos esses elementos de informação que depois serão provas no processo disciplinar para que, então, a gente só instaure procedimentos, processos administrativos disciplinares quando se tenha um grau de certeza já muito alto de que realmente aquela irregularidade ocorreu. Ah, mas então quer dizer que eu não vou abrir por qualquer coisa? Claro que não. Claro que não. A gente sabe, quando a gente trabalha em corregidoria, o peso que tem um processo administrativo disciplinar na vida de um servidor. Ninguém fica muito normal depois que começa a responder um PAD. Às vezes, a pessoa não tinha a consciência de que aquilo era grave o suficiente e naquele momento passa a ter essa noção da gravidade daquela atitude, daquela conduta. Então, nós não abrimos processo administrativo disciplinar à toa. A gente tem outros mecanismos, então, por exemplo, ao fazer a investigação, a gente pode chegar à conclusão de que aquela irregularidade é de menor potencial ofensivo, ou seja, não tem uma gravidade suficiente para responder a um processo disciplinar, um PAD. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um termo de ajustamento de conduta, ou seja, nós vamos informar ao servidor tudo aquilo que nós coletamos de elementos, que dali conclui-se que houve uma conduta irregular e que esta conduta irregular, se tivéssemos num PAD, provavelmente, acarretaria a aplicação de uma punição, que seria advertência ou suspensão até 30 dias. E por estas penalidades serem consideradas leves, nós podemos fazer um termo de ajustamento de conduta, que não é punição, é um termo de ajustamento de conduta, é um acordo que o servidor faz com a administração para que, em futuras situações parecidas com aquela, ele vai agir de outra forma, e não da forma como ele agiu ali, certo? Então, é importante as pessoas terem noção de como é o trabalho correcional, né? O que é feito? Ah, mas um TAC é muito pouco, imagina, não é nada, gente, é. TAC é melhor do que eu ter um PAD que aplique uma advertência ou uma suspensão até 30 dias. Por quê? Porque no TAC o servidor vai firmar compromissos com a administração e ele será monitorado durante determinado período, determinado tempo que vai estar expresso ali no termo. Ele vai ser monitorado pela chefia imediata. Caso ele volte a cometer irregularidade, aí, bom, acabou o acordo, ele vai responder a um processo pela irregularidade que ele cometeu antes, né, que deu origem ao TAC e mais um PAD que é de não ter cumprido o acordo. Então, o TAC ele é muito bom porque o servidor tem ali a possibilidade de repensar as suas condutas. Afinal de contas é isso que a gente quer, que as pessoas mudem a conduta que esteja incorreta. Eu quero que as pessoas ajam da forma correta. Então, se eu tenho uma forma de fazer isso que não é aplicando simplesmente a sanção, vamos fazer. Porque quando eu tenho um PAD e eu aplico a sanção, a hora que eu apliquei a sanção, a gente pede para registrar nos assentamentos funcionais e acabou. Não tem mais o que fazer. E veja que com isso eu tenho a certeza de que aquele comportamento foi alterado? Não, de jeito nenhum. Eu não vou verificar isso. Eu não vou fazer um monitoramento depois do PAD. já o TAC é diferente. Eu tenho um monitoramento. Então, a possibilidade de alteração de conduta em um TAC é muito maior do que num PAD. Então, esse tipo de assunto, esse tipo de questão correcional, é importante as pessoas saberem. É importante elas entenderem que se elas cometerem uma irregularidade, como que isso vai se dar quando chegar na corrigidoria? Quais as possibilidades? E aí já faz até uma propaganda, que muita gente, ao ouvir palestras sobre atividade correcional, acabam gostando da matéria e se aproximando e talvez até indo trabalhar na unidade correcional. A gente tem muitos casos de colegas que ocorreu exatamente dessa forma. Esse primeiro contato com a atividade correcional veio de palestras, de ouvir falar no assunto e acabaram indo trabalhar na área e se apaixonando pela matéria. Então, veja o que? A partir do momento em que eu dou a informação, em que eu falo como as coisas acontecem, qual é o correto, qual não é, o que vai acontecer, como acontece, qual é o fluxo, etc., eu passo a confiança. E ali eu tenho todo um mecanismo atrás dessa confiança. As pessoas, a partir do momento que sentem confiança naquela atividade, elas vão chegar, se aproximar, elas vão saber que existe uma corrigedoria, portanto, existe uma forma de punição, logo, eu preciso atuar da forma correta. E aqui, ah, mas quer dizer que a gente só vai atuar da forma correta se tiver uma punição? Nem sempre, né? A gente vai ter ali um percentual de servidores que independente de eu ter norma escrita ou não, de ter fiscalização, de ter punição, vão sempre agir da forma correta. Existe uma grande maioria de servidores que vão atuar da forma correta porque eles sabem que tem uma norma, que tem uma fiscalização e que se eles forem pegos eles serão responsabilizados. Essa é a maioria. E existe uma pequena parcela que aí não adianta, a gente tem norma, a gente tem fiscalização, sabe que vai ser punido e vai praticar irregularidade, mas a gente não pode contar com esses. Esses aí a gente tem sempre um pad que a gente vai ter que abrir. Agora, todo o resto que é a grande maioria, a imensa maioria dos servidores, eles precisam conhecer e saber como que vai ocorrer caso cometam uma irregularidade. Esses eles não vão praticar. sabendo que existe todo esse mecanismo de integridade pública. Então, a gente precisa informar. E aí a gente tem uma rede de confiança e colaboração que faz essa integridade rodar. E continuando aqui na transparência, a gente tem aqui na Corregedoria Geral da União o painel Correição em Dades. Ele é público, ele fica no portal de Corregedorias e lá a gente tem uma série de dados correcionais de todos os órgãos da Administração Pública Federal e também de alguns estados e municípios. Porque aqui a gente tem, além do SISCOR, que é do Poder Executivo Federal, a gente tem o PROCOR, que é um programa de fortalecimento de corregidorias para estados e municípios e outros poderes da União. Então, quando esses entes entram, aderem ao PROCOR, eles podem utilizar os sistemas correcionais, o EPAD e as informações que estão no EPAD vão para o painel Correção em Dados. Então, ali, além do Poder Executivo Federal, tem outros estados, municípios e também outros poderes da União que têm dados ali publicados. Então, aqui, uma das telas do painel. Essa é a primeira tela que aparece e aqui a gente tem dados, por exemplo, de processos em andamento e processos concluídos aqui em todo o período de existência do sistema. Aqui, sanções aplicadas, quais foram as sanções aplicadas e depois aqui a gente pode, a gente vai passando as telas e ele vai classificando distinto a que fala melhorando a informação, vai mais nas minúcias. Então, aqui tem também as sanções, tem também de entes privados, aqui embaixo, tem os dados de processos de responsabilização de entes privados. Aqui, embaixo da página, a gente tem os processos aqui instaurados, ano a ano, o que foi instaurado e o que foi julgado, tipos aqui, os assuntos constantes nesses processos, aqui também por corrigidoria, por órgão, essas informações são todas públicas e vejam que eu tenho inclusive os que estão em andamento, a gente viu aqui, eu tenho informações do que está em andamento, quais informações? Aquelas que eu posso dar, o número, o NUP, qual é a fase do processo, eu não estou dizendo do que se trata exatamente, quem está sendo processado, mas as informações que podem ser disponibilizadas são disponibilizadas nesse painel. Então, aqui pode-se fazer uma série de pesquisas, inclusive comparativos, aqui tem uma aba de comparativo em que eu posso pegar dois órgãos e comparar os seus números, tem também informações de TAC, aqueles acordos, termos de ajustamento de conduta que já estão assinados, também estão aí. E aqui o tempo médio destes processos, quanto tempo um processo demora para ser instaurado até ser julgado? Então, está tudo aqui também. Então, aqui a gente tem uma série, é um mundo de dados, o painel correção em dados, tem muita coisa interessante para se verificar. E, claro, a sociedade, principalmente, a mídia, jornalistas, ficam aí pesquisando, adoram pesquisar esse painel aí, porque tem muita informação interessante realmente. Ok? Então, vejam que, a gente estava aqui falando de integridade, qual é o papel da correição na integridade? a correição está desde o início dos programas de integridade até o final, porque eu tenho ali na integridade a prevenção, a corrigidoria participa, a detecção, também participação da corrigidoria e a punição. E aí, a punição, apenas a corrigidoria tem competência para fazer. então, a corrigidoria, ela está integrada, vamos dizer assim, uma redundância integrada no sistema de integridade, e ela atua em todos os momentos deste programa. Então, ela está ali junto às demais áreas, às demais funções de integridade, junto à gestão e também junto aos servidores para que o serviço público seja fornecido à sociedade da maneira correta, da maneira possível, ou seja, a melhor maneira possível. Ok? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o papel da correição e fico aqui à disposição caso queiram fazer algum comentário, algum questionamento e agradecer mais uma vez a oportunidade. Então, colegas, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Eu quero agradecer logo a Carla aqui, deu uma explanação fantástica sobre o nosso sistema de correção, sobretudo do painel de correção de dados, que eu acho que é um instrumento de transparência muito importante, que hoje a gente pode, qualquer pessoa pode ter acesso a isso e analisar como as corregidorias do país e o que tem sido feito no Poder Executivo Federal. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Jorge, a gente tem uma questão aqui no chat da Simone sobre os riscos de integridade. Eu acho que ia ser bom se a Carla pudesse comentar. Ela fica... Se você quiser ler a questão, Jorge? Então, Carla, você que consegue ver aí, Carla? É, eu não tinha visto o chat aqui, agora que eu ouvi. É, a Simone pergunta, mas, Carla, não seriam esses os riscos de integridade e nutrem a elaboração do plano de integridade nas categorias de riscos definidas? Não, peraí. Aprender os riscos correcionais como uma categoria que avalia em certeza aos objetivos do processo correcional em si, par, par de TAC. Quando se vê os riscos aos objetivos do processo correcional em si? Ela pergunta, então, a pergunta se dirige a dois tipos de riscos, um risco que é o risco de integridade, eu acho, geral de uma unidade, e outros dos riscos do processo correcional, eles existem. E ela pergunta quando se vê os riscos aos objetivos do processo correcional em si, interferências, possivelmente, dificuldade de encontrar pessoas por comissões, tantos outros riscos que a gente se depara no dia a dia, né? Isso, a gente tem dois tipos de riscos. Quando eu falo em programa de integridade, eu estou falando nesse geral, os riscos do órgão. Então, nos processos correcionais a gente vai ver estes riscos. O que acontece, quais as irregularidades que mais acontecem no órgão? Então, estão lá. ali a gente vai ter os riscos, a gestão de riscos correcionais, de auditoria, de ouvidoria. Então, todas as áreas vão fazer esse tipo de apanhado dos riscos do órgão, das atividades do órgão. E cada área também tem os riscos internos, dos seus processos e procedimentos. Também podemos fazer esse tipo de risco, tá? Para que a corregidoria, sabendo dos riscos que há na condução de um processo ou um procedimento, ela consiga ali agir de forma para que eles não ocorram, né? Para blindar mais essas questões correcionais, tá? São dois tipos de riscos. Os riscos internos, a gente vai trabalhar internamente na corregidoria, tá? Mas, além disso, nós temos os riscos do órgão. e, claro, esses riscos correcionais do órgão, eles vão integrar o plano de integridade, tá? Então, vamos pegar riscos de auditoria, riscos de corregidoria, riscos de ouvidoria, riscos da comissão de ética, juntar para fazer do órgão, ok? Espero ter respondido, Simone. Ah, sim, depois eu comento, são dois riscos diversos, mas temos que ter atenção aos dois. Exatamente, temos que ter atenção aos dois. Deixa eu ver se eu vou vendo aqui no chat também. Os slides podem ser compartilhados, tá? O nosso agradecimento, né, essa palestra super legal, que vai ficar gravada para todos os colegas. Ah, Ana, fala. Eu tenho uma pergunta, tá? Uma coisa que, às vezes, assim, que aparece, primeiro, parabéns pela fala, brilhante, excelente, aprendi muito aqui como instância de integridade. Ai, que bom! Muito, muito bom. Eu acho que a gente mesmo aqui, enfim, o Jorge é muito parceiro em todo o processo, né, mas eu acho que a gente acaba tendo uma visão de que, no geral, o papel da corrigidoria é só no final do ciclo. Eu acho que é bom ver esse desenho da participação, de fato, no processo inteiro de integridade. E eu tenho uma pergunta sobre a interface entre as comissões de ética e a corrigidoria. às vezes a gente ouve as perguntas, mas quando que eu mando? A gente sabe que quando vai para o PAD, o assunto vai parar na corrigidoria, mas tem um meio do caminho, assim, tem alguma orientação, alguma boa prática? Primeiro, corrigidoria, primeiro, comissão de ética, depende do órgão? O que você podia sugerir? Eu acho que depende do assunto, não depende do órgão. Então, por exemplo, existem assuntos que devem ir para a corrigidoria primeiro. Por exemplo, quando se trata de um possível assédio, é corrigidoria. Ah, mas a comissão de ética também não... Mas primeiro é corrigidoria. Por quê? Porque este é um assunto que, a depender das circunstâncias, vai ensejar o processo administrativo disciplinar ou um TAC. Então, assédios, corrigidoria. Conflito de interesses, corrigidoria. não tem assuntos que são bem corrigidoria mesmo. Agora, a gente sempre vai ter ali uma zona cinzenta que a gente vai ficar na dúvida se aquilo que está sendo dito ali é grave o suficiente para ir para a corrigidoria. Porque nem tudo deve ser questão correcional. A gente tem dentro dos órgãos ali muitas vezes questões de relacionamento que não devem ser tratados na corrigidoria ou não precisariam ser tratados na corrigidoria. E muitas vezes a gente conseguiria ter a solução daquilo ali pela gestão. Então, se aumentou um pouquinho o grau, talvez comissão de ética seria o mais recomendável do que a corrigidoria. Porque vai chegar na corrigidoria, o que a gente vai fazer? Se entender que houve realmente uma irregularidade, ou vai ser TAC ou vai ser PAD. Então, não é para qualquer coisa a corrigidoria. A corrigidoria é quando nada mais deu certo vai para a corrigidoria. Então, veja o quê? Primeiro é a gestão. A gestão precisa atuar. O chefe precisa ser chefe. Ele é chefe de pessoas também. E ele deve estar ali para isso. Não resolveu com o chefe? Então, talvez aí a gente precise de uma comissão de ética. Não resolveu? Aí vamos para a corrigidoria. Mas isso eu estou falando de questões de relacionamento interpessoal. Claro que ocorreu um problema na licitação, é corrigidoria. Então, vejo que essa diferença entre o que é ético e o que é correcional, ela só vai estar ali às vezes embaçada quando eu tratar de questões de relacionamento. Questões mais graves, com certeza, todas deverão ser encaminhadas à corrigidoria. Pode ter também um encaminhamento duplo, né? Corrigidoria e comissão de ética. Também é possível. Embora, numa pesquisa que a comissão de ética pública fez, verificou-se que nenhum caso havia sido apurado concomitantemente na ética e na correição. Então, as coisas estavam bastante separadas. Mas é, realmente, às vezes, é só um feeling de quem está ali analisando a denúncia saber para onde manda. Mas achou que tem alguma gravidade, o ideal é que se caminhe para a corrigidoria. Na corrigidoria, a gente vai analisar e se entender que realmente não é questão correcional, não tem uma gravidade tal para ser tratada na corrigidoria. A corrigidoria encaminha para a comissão de ética. Respondi sem responder, né? Obrigada, respondeu. E eu vou pegar a carona aqui, eu estou vendo que a Erika Cristina foi mais ousada do que eu e fez uma pergunta mais ampla. Ela pede, gostaria, se possível, que fosse falado sobre a UGI nesse sistema, se está em vez do UGI e UGI versus corrigidoria versus transparência versus ética versus obdoria e auditoria. Onde se encaixa? Qual que é a relação? Qual que é a relação? A relação é total, tá? Todas as áreas vão atuar em conjunto. Veja aqui, quando eu falo em integridade, não adianta eu pensar tem uma área aqui de integridade no meu órgão, ela se vira. Não. Ninguém vai fazer integridade sozinho, tá? Integridade sozinha não é nada. Então, o que a gente vai ter? Para que a gente tenha integridade, eu preciso que as áreas em especial aquelas que são função de integridade, corrigidoria, ouvidoria, comissão de ética, auditoria e faltou uma. Enfim, as funções de integridade elas estejam juntas. Juntas. Quando eu digo juntas é não tem uma área que vai ser chefe da outra. Elas vão atuar em conjunto, em um comitê. Claro que alguém vai ter que coordenar esse comitê. Qual que é a ideia? É que juntas estas áreas consigam dar efetividade à integridade. Vejam que quando eu falei de integridade eu falei precisa detectar, prevenir e punir. Alguém vai fazer isso sozinho? Não vai. A gente precisa ter todas essas áreas aqui juntas. A transparência é importante, a ética é importante, a ouvidoria é importante, a auditoria é importante, tudo é importante. Então é para trabalhar junto, ok? Sem sobreposição, porque não adianta a corrigidora eu vou fazer campanha preventiva, sai fazendo campanha, aí a outra área também faz, vira uma bagunça. Então a gente precisa trabalhar junto, as áreas todas essas vão se reunir para programar campanhas preventivas, para fazer palestras sobre aqueles assuntos que são os principais do órgão, ok? Então é junto mesmo que a gente tem que trabalhar, todo mundo junto. Não é fácil, mas é preciso. Talvez tem mais alguma pergunta aqui. como entra a auditoria nesse papel de integridade, importantíssimo também. Muitas questões que chegam na corrigidoria, antes elas precisam passar na auditoria. A corrigidoria não faz auditoria. Então, se for preciso fazer auditoria, a gente encaminha para a área de auditoria. então muitas questões que chegam na ouvidoria como uma notícia de irregularidade, elas não têm elementos suficientes para a gente dizer se aquilo realmente ocorreu, ou se ocorreu, se aquilo realmente é irregular. Então a auditoria tem um papel importantíssimo também na integridade, tá? De dizer se algo foi feito da maneira correta ou não. Então, gente, tem situações que sempre aparecem, né? Então, a Ana Cláudia pergunta o seguinte, numa situação hipotética de um servidor que posta comentários racistas contra um parlamentar federal, a situação deve ser encaminhada para o MPF ou o CGU, uma vez que ele se identifica na rede social como servidor, como servidor, né? Ana Cláudia, eu não consigo dar receita de bolo para você, tá? Sempre vai encaminhar para o CGU? Nem sempre. Essa questão de rede social ela é bastante delicada, tá? Ele se identifica como servidor? Vamos ver se naquela postagem será que ele está identificado como servidor mesmo? Tá? Claro que se ele tiver também é uma questão aí de irregularidade funcional, tá? Se não, talvez seja algo só para o MPF. Aí eu vou ter que ver a situação concreta, tá? A gente vai ver todas as circunstâncias ali naquela postagem. Mas é claro, de toda forma, comentários racistas constituem uma irregularidade. Em algum lugar vai ter que ser apurado. A gente só vai precisar saber se ali realmente está caracterizado, se ele ali está identificado como sendo servidor. Ele está falando na condição do servidor. E aí, se tiver acontecido isso, sim, encaminha-se e não precisa ser a CGU. é a corrigidoria do órgão em tese. A CGU, a gente aqui apura questões de acordo com os critérios estabelecidos no decreto 5.480 de 2005. São questões complexas que não me parecem ser o caso. Às vezes, o cargo que o servidor ocupa, cargo em comissão que ele ocupa, faz com que a gente traga para cá, principalmente se ele ainda está no órgão. Às vezes, ele pode ter uma influência sobre aquele processo disciplinar. Então, a gente traz para cá, aqui para a CGU. Então, tem algumas situações que a gente, então, avoca ou instaura diretamente por aqui. A situação que você coloca aí, por si só, não me parece atrair a competência da CGU. Então, seria a corrigidoria do órgão mesmo. Aí, o Charles pergunta, você vê a corrigidoria atuando preventivamente, mantendo a integridade e sigilo, uma vez que seu papel é principalmente o corretivo? Veja, quando eu falo preventivamente na integridade, eu não tenho sigilo. É igual aqui. Eu estou falando de integridade, não estou falando de nenhum processo administrativo em específico, não tem nada de sigilo no que eu estou falando. Então, é possível a corrigidoria, sim, fazer esse trabalho preventivo que não tem nada a ver com sigilo. Aí, sim, quando eu estou lá no papel repressivo da correição, aí sim, aí o acesso é restrito, eu não posso comentar sobre o processo em andamento. Quando o processo já terminou, já foi julgado, a gente ainda pode falar do processo e a gente tem feito isso também como uma medida preventiva, que são, que a gente publica toda quinta-feira um TBT da CRG. A gente faz um apanhado, a gente pega um processo disciplinar que já foi julgado e a gente fala sobre o assunto daquele processo e qual foi o entendimento da Corregedoria Geral da União naquele caso. Então, a gente fala também de processos desde que eles já tenham sido julgados. Bom, acho que a Terezinha faz uma pergunta interna, se vai haver a constituição de uma comissão de integridade, aí cada órgão, eles estão fazendo os seus programas de integridade, claro que as áreas em regra são sempre as mesmas, como eu apontei aqui, com uma ou outra inclusão, e faço então esse pool, esse comitê, digamos assim, de áreas que vão trabalhar a integridade dentro do órgão. O Hélio pergunta sobre denúncia anônima, né? Denúncia anônima e o artigo 144 do 8.112, que fala as denúncias sobre irregularidade serão objeto de apuração desde que contenha a identificação e o endereço do denunciante. Veja, nós temos dois pontos aí para tratar nossa questão de denúncia anônima. E eu falo com tranquilidade porque isso já chegou no Supremo Tribunal Federal há anos atrás, né? E já ficou decidido que não tem problema nenhum denúncia anônima. O que que acontece? Quando a denúncia chega, seja ela anônima ou não, eu não tenho como dizer que a administração não sabe do assunto. Então, chegou, eu li, eu já sei. Já sei do que está, do conteúdo. Então, o fato dela ser anônima não apaga o que eu já li, o que eu já vi. Então, a administração tem ali a obrigação de atuar. Se eu tenho a indicação de irregularidade, cabe a administração apurar. E veja que, a partir disso, o que que eu não posso fazer? Recebi uma denúncia anônima. Não posso instalar um processo administrativo disciplinar de pronto. É só isso que eu não posso. O que que eu vou fazer na corrigidoria? Eu vou pegar a denúncia anônima e vou apurar. Apurar como? investigar. Eu vou abrir uma IPS e vou investigar aquilo que foi falado lá. Ou seja, eu vou colher elementos para ver se aquilo que foi falado na denúncia procede ou não. É a partir desta investigação, se realmente houver uma irregularidade, é que eu vou instalar um PAD. E não em função da denúncia anônima. É isso que o STF entendeu, portanto, totalmente possível a denúncia anônima. A 8.112, ela é uma lei de 90, só que ela é cópia do Estatuto dos Servidores de 50, da década de 50, que é cópia de uma legislação de 30, se não me engano, de Portugal. Então, já é um código que o seu racional já tem quase 100 anos. E muita coisa mudou nesse tempo. Então, muitas coisas que estão na 8.112, elas já precisam ser interpretadas de acordo com a Constituição, não só com a Constituição e com as modificações da Constituição, mas também com a jurisprudência. E nesse caso aqui, de denúncia anônima, o STF já pacificou o assunto plenamente possível nessas condições que eu disse. Fazemos uma investigação a partir da denúncia anônima e constatada a irregularidade, aí sim, abrimos ou instauramos o PAD com base na investigação. Ok, Elie? A Carolina pergunta, a Corregedoria tem algum papel no acompanhamento das ações de conformidade provocadas pelas recomendações de melhorias feitas por comissões de PAD aos fluxos de gestão? Pois é, Carolina, isso não está escrito em lugar nenhum. A gente recomenda e acabou, né? E a gente tem, está com um projeto para a modificação, né, do regime disciplinar e lá a gente já está prevendo esse papel também para a Corregedoria, né? A partir do momento que faz uma recomendação que a gestão, então, informe, né, sobre implementações feitas, tá? Mas isso é para o futuro, gente. Hoje não tem previsão, mas seria, eu acho, uma boa prática, né? A partir do momento que eu faço uma recomendação é porque eu achei importante e logo seria interessante que a gestão informasse, né, e a Corregedoria tomasse ciência de que aquela recomendação foi implementada, né? Então, Ana Cláudia pergunta se, queria saber se a CGU disponibiliza as Corregedorias material impresso como as cartilhas preventivas que foram expostas no slide, sim. Essa, essa campanha, né, Ética Viva Correição, ela está, ela está publicada, tá? Tudo que eu mostrei aqui está publicado, tá? Deixa eu só ver aqui. Se você colocar aí no Google, Ética Viva Correição, deve entrar, deve apontar aí para o nosso site, tá? Aí, Correição, isso, no repositório, deixa eu mostrar, deixa eu colar aqui o, vou colocar aqui o link, tá? lá, tá disponível e é um exemplo, né, que vocês podem utilizar. A Érica disse, eu entendi sobre o trabalho conjunto das áreas, mas ainda não ficou claro para mim a relação do CITAI ao UGI. Para mim, as competências se confundem, visto que ambas tratam, por exemplo, do programa e plano de integridade. como não consigo ver qual a diferença entre o... Érica, só ver para mim, existia um decreto anterior ao CITAI que falava sobre integridade. É disso que você está falando? Esse decreto anterior, ele foi revogado pelo novo, pelo do CITAI. Não sei se é disso que se trata. Gente, eu acho que eu passei todo o chat aqui. Alguém viu mais alguma questão? Que eu não tenha visto? Paula, só complementar aqui da pergunta da Érica. A UGI passa a ser a unidade setorial de integridade no decreto novo. No caso da administração direta dos ministérios, a gestão da integridade da transparência e monitoramento da LAI ficam todos a cargo da assessoria de controle interno. Nas outras entidades, a gente pode ter uma unidade setorial de integridade, uma outra unidade setorial de transparência e de monitoramento da informação. Então, a gente poderia ter a OSI, que é a unidade nova de integridade, a autoridade de monitoramento da LAI pode estar com outra unidade, então os papéis podem ser distribuídos. No desenho do CITAI em si, como unidades geradoras desse sistema, a corrigidoria não faz parte. A corrigidoria vai estar no sistema de correição e todas, assim como ouvidoria no sistema de ouvidorias, mas todas as unidades se integram para a promoção da integridade que é mais ampla do que o CITAI em si. Isso. Então, aí o Charles pergunta, é comum os papéis da corrigidoria, julgamento e aplicação de sanção serem transferidos a outro departamento a fim de trabalhar em conjunto? Não é bem isso, Charles. O que acontece na correição? Muitas vezes, vamos por outro caminho, a competência disciplinar, a competência para a instalação de processos disciplinares, ela é originalmente da autoridade máxima daquele órgão e há uma delegação de competência. Normalmente, delega-se às corrigidorias, o juízo de admissibilidade e muitas vezes também a competência para a instalação de processos e julgamentos até determinada penalidade. Geralmente, advertência e suspensão até 30 dias. Algumas corrigidorias têm competência também para aplicação de suspensão até 90 dias. Mas nem sempre é assim. Então, aquela competência para julgamento ou instauração, ela é normalmente da autoridade máxima do órgão. Nós temos um decreto, o 11.123, de 2022, que diz que essa competência de julgamento de penalidades expulsivas, que era privativa de ministros de Estado, pode ser delegada a autarquias e fundações se houver uma unidade de correição instituída. O que é uma unidade de correição instituída? É aquela que tem, pelo menos, a competência para fazer o juízo de admissibilidade, existe a unidade formalmente na sua estrutura e tem um cargo que é o do titular, do corregidor. Tendo esses três requisitos, é uma unidade de correição instituída e pode, então, ser delegada a este órgão a competência para julgar também, para aplicar as penalidades expulsivas. Então, veja, não é um trabalho em conjunto, são competências. Então, pode ser que a corregidoria tenha uma competência para instaurar e conduzir o processo e, na hora de julgar, essa competência esteja lá com a autoridade máxima do órgão, tá? Então, é uma questão de competência e não de trabalho em conjunto, ok? Se tiverem mais alguma pergunta... Ótimo. Não pode ouvir, Raul. Você está sem áudio. Travou, gente? Enquanto nós, no dia que se prestava, temos mais uma pergunta aí. Sim. É a integração, né? Do... É a Cláudia, né? Quer saber um pouco mais sobre a percepção da integração do EPAD ao Fala BR. Veja, eu não tenho ainda uma pesquisa formal sobre o tema, tá? Então, vou falar a minha percepção. Eu entendo que essa integração é extremamente importante. Primeiro, eu tenho, né, o envio, né, de um sistema para o outro, né? Então, não dá um retrabalho. Eu não tenho que pegar aquilo do Fala BR e jogar no EPAD, já está lá. Então, isso é bom. Uma outra coisa interessante dessa integração é que quando a pessoa faz a denúncia no Fala BR, como o sistema está integrado, ela vai conseguir acompanhar o andamento da denúncia. Então, ela sabe que a denúncia foi para a corrigidoria, que na corrigidoria foi arquivado ou instaurou-se uma investigação, né, se foi, a investigação foi arquivada ou se instaurou um PAD, enfim, ela sabe o andamento e isso é interessante também. Ela não entra no processo, ou seja, ela não tem o acesso aos autos, mas ela tem a informação que é possível entregar, certo? Então, para mim, é fantástico. Não sei se vocês têm a mesma percepção. Simone, pelo menos, concorda comigo. Que bom, não estou sozinha. bom, se não tiverem mais perguntas, Ana Cláudia que está agradecendo. Gente, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente poder conversar sobre esses temas e, embora eu tenha falado muito, mas eu acabo aprendendo muito também a partir aqui das perguntas, que às vezes as pessoas perguntam as coisas que eu não tinha parado ainda para pensar, né, mas é sempre muito bom, muito gratificante. Bom, gente, então, só para agradecer a presença de todos a gente perguntando da Carla. Eu tenho um pedido, se pudessem abrir as câmeras e a gente tirar uma foto, é porque tem que deixar registrado, né? o pedido da Carla. Vou registrar aqui. Então, quem tiver com a câmera ligada, por gentileza. Ótimo. Mais alguém? mais alguém? Luciana? Pessoal da Funarte também que estiver aí. Eu vou dar um clique aqui, então, para registrar. Isso. Prontinho, Carla. Aí você me manda. Agora. Já vou noticiar aqui dentro, viu? O negócio é fazer propaganda. Acho que precisa tirar o outro, porque eu não estava vendo o Jorge. Mais uma, então, gente. Calma aí. Abraço grande, Carla. outro, Jorge. Outro, Jorge. Bom te ver. Gente, então, fechamos hoje, mais essa roda de conversas. Agradecer a presença de todos. Então, vamos aguardar a próxima participação da Carla também, que foi maravilhoso. Carla, muito obrigada. é só convidar, eu venho. Jorge e Ana, se quiserem fechar. Aqui não tem fechamento, né, gente? Vai ficar sempre aberto, né, Carla? Está ótimo, gente. Então, bom dia para todos. É uma honra muito grande ter a presença da Carla. Eu acho que todo mundo aproveitou suas palavras, suas explicações. E é assim que a vida continua. A gente vai aumentando o grau de consciência e esclarecimento, né? E isso é a ação, acho que essa é a ação maior da corrigidoria, né? A gente sempre está esclarecendo e trazendo informações úteis e que possam construir um sistema mais íntegro mesmo, né? Uma administração mais atenta ao que a sociedade espera da gente, né? No final de contas, é isso. Pois está. Um grande abraço, muito obrigado para a Carla, muito obrigado para todos que participaram, nos honraram com a presença de vocês e até a próxima. Até a próxima, gente. Boa semana para todos. Até logo, gente. Boa semana. não, man. Tchau. ande